Olá queridos, a paz do Senhor, nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal, uma oração especial por quebra de maldição e pelas causas impossíveis e por isso eu quero desde já convidar você para estar conosco, para receber esta oração, você que precisa de uma oração por libertação, né, pela uma causa impossível, você que tem fé e acredita que através da oração, através do clamor, nós temos, né, a resposta de Deus, você vai receber a sua vitória, eu quero convidar você para estar conosco até o final, nós estaremos orando pelo seu pedido de oração, orando pela sua vida, né, intercedendo por você, tendo a certeza, né, de que todas as vezes que nós oramos, que nós clamamos, o Senhor nos responde, né, a palavra do Senhor diz, e tudo que pedis diz em oração, crendo recebereis, então é necessário pedir, mas é necessário também crer, né, você tem que ter fé, tem que acreditar que através da sua oração, Deus vai entrar com provisão na tua vida, por isso eu quero convidar você para entrarmos nesta batalha espiritual, de uma coisa, eu tenho absoluta certeza, você não será o mesmo após este clamor, após esta oração, porque toda maldição vai cair por terra da tua vida, Deus vai te entregar a vitória, você crê nisso? Então vamos fazer o seguinte, já deixa seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui no nosso canal, lembrando você também, que aqui na descrição tem todas as nossas redes sociais, tem o link para o nosso grupo de WhatsApp e também, você também pode estar nos ajudando aqui através da campanha das cestas básicas, fazendo a sua oferta, quero convocar você, missionário, missionária, você que por muito tempo abraçou esta causa, sempre nos ajudou, a campanha continua e você é muito importante neste momento especial, onde nós temos a oportunidade de abençoar famílias e você que pode ofertar, está aqui ó, músicasgospel40.com, está na descrição também, está nos comentários destacados, para que você possa fazer a sua oferta, nos ajudar, plantem esta semente e você pode ter certeza que Deus irá multiplicar sobre a tua vida, você que sempre ajudou, você que sempre está nos apoiando, que Deus multiplique, abençoe, continuamos orando por você, seu nome está aqui no nosso caderno de oração, todos aqueles que contribuem estão no nosso caderno de oração, nós oramos para que Deus possa abençoar em todas as áreas da tua vida e esta semente que você vai plantar, Deus vai multiplicar no teu celeiro, as tuas finanças, você vai bem em todas as áreas, porque quando nós ofertamos algo no altar de Deus, você pode ter certeza que Deus não fica devendo nada para ninguém, pelo contrário, você vai receber de uma forma multiplicada, então você que pode nos ajudar, está aqui irmão, músicasgospel40.gmail.com, o valor de uma cesta, R$ 90, você pode ajudar com aquilo que você tiver, se sentir no coração de ajudar com o valor de uma cesta, será muito bem-vindo, você vai estar ajudando um pai de família, uma mãe de família, mas se você não pode ajudar com o valor de uma cesta, pode ajudar com R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 40, todo o valor é bem-vindo, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará através dessa campanha que nós temos em nosso coração, tá bom? A palavra do Senhor nos ensina e nos mostra que se nós orarmos, o mal tem que cair por terra, o impossível acontece, Lucas 1,37, que é o versículo que lemos como chave dessa campanha, que para Deus nada é impossível, é diante dessa palavra, é diante dessa certeza de que o Senhor vai entrar com provisão na nossa vida, que nós vamos orar agora, você colocou o seu nome aqui nos comentários, coloque, coloque a sua necessidade, coloque diante do Senhor o seu problema, porque nós vamos orar e eu creio que o Senhor vai te alcançar aí onde você está, vamos lá, vamos orar, crendo que o Senhor vai quebrar essa maldição, o impossível vai acontecer, convido você a fechar os teus olhos, se ligar aos céus agora, porque neste momento nós vamos falar com o Senhor, quando nós terminarmos esse clamor, você pode ter certeza que muita coisa será mudada neste cenário da tua vida. feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus, coloco diante do Senhor a cada um que está neste momento, Pai, necessitando de um milagre. Nós sabemos que muitos são as aflições e é por isso que todos os dias nós estamos aqui nesta campanha de oração, por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Deus, estou falando com pessoas que neste momento já perdeu as forças, pessoas que já entregaram, pessoas que já desistiram de tudo devido às dificuldades, mas ainda bem que a palavra que prevalece é a do Senhor e o Senhor tem promessa, o Senhor tem vitória, por isso, ó Deus, nós oramos agora para que o Senhor possa visitar a cada um neste momento. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés e em nome do Senhor Jesus é que nós repreendemos todo o mal, todas as armadilhas do inimigo, todos os planos do inimigo para tentar acabar com esta família. Senhor, cai por terra agora todos os planos do inimigo. Senhor, meu Deus, nós sabemos que muitos são os ataques espirituais e muitos são aqueles que estão com depressão, ansiedade, pessoas que se trancaram dentro do seu quarto e não quer mais sair porque o inimigo quer isso, mas nós estamos orando agora, crendo que essa unção que está sobre a nossa vida, Pai, vai alcançar essas pessoas agora. Em nome do Senhor Jesus nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade, toda a depressão cai por terra agora. Satanás pega a tua bagagem e vai embora, porque esta casa é do Senhor, esta família é do Senhor. E em nome do Senhor Jesus nós repreendemos agora todo o mal. Vai caindo por terra toda a seta maligna, toda a palavra de maldição que foi lançada, toda a enfermidade, que as correntes possam ser quebradas, despedaçadas agora. Senhor, vai de encontro ao teu servo, a tua serva agora, que pensou em desistir, que pensou em parar, que o Senhor possa trazer o renovo espiritual. Vai de encontro, Senhor, esta pessoa que está enferma, que está acamada, toca nos ossos, no sangue, enquanto o teu sangue carmesim vai purificando, vai arrancando todo o mal. Senhor, meu Deus, se há em nosso meio alguém que está sentindo alguma dor, Pai, que o Senhor possa curar agora. É no nome do Senhor Jesus que nós repreendemos todo o mal. É no nome do Senhor Jesus que nós cremos na vitória. Senhor, meu Deus, vai quebrando todo o embaraço, vai arrancando toda a amarração financeira, todos os guilhões caem por terra, toda a maldição hereditária, tudo que não provém do Senhor cai por terra agora. Vai trazendo paz, refrigério a este coração, Senhor. É o que nós te pedimos nessa tarde e cremos que todo o mal, Pai, foi embora, que todas as correntes caíram ao chão e que, a partir de hoje, esta pessoa vai testemunhar a bênção porque nós cremos na vitória, nós cremos no poder da oração e eu creio que o Senhor está alcançando a cada um nessa tarde, Pai, porque o Senhor é fiel. Alcança os teus servos e entrega vitória ao que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você crer na sua vitória, crer no poder de Deus, então comenta, diga assim, eu tomo posse da minha bênção. Pode ter certeza que, a partir desta oração, você não será o mesmo e as correntes caíram por terra e você vai cantar o hino da vitória. Você vai testemunhar a bênção do Senhor e você vai testemunhar aqui. Você vai voltar para testemunhar e dizer, eu recebi a minha bênção. Porque o Senhor é fiel. Amém? Você crê? Então comenta. Coloca aí essa frase, eu tomo posse da minha bênção. Deus abençoe. Peço a você que você possa compartilhar este vídeo, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus status, para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e que ela possa receber esta oração também. Deus abençoe. Se ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. A paz do Senhor. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.